Bem-vindos ao canal. Este é o 17º episódio da série sobre Bernadette, a Santa de Lourdes. Neste vídeo vou falar um pouco sobre o corpo incorrupto de Santa Bernadette Subiu e o que os médicos forenses viram nas exumações do cadáver da santa. O corpo da santa está exposto numa urna especial dentro da capela do convento de Sanky Gildar pertencente à Congregação das Irmãs da Caridade de Neves, onde Bernadette faleceu com a idade de 35 anos. O que é mais assombroso é que seu corpo está intacto e desafia a ciência até os dias de hoje. Quem visita a capela do convento e fica ali alguns instantes diante do corpo de Santa Bernadette não tem como não se emocionar com a beleza e com a graça divina que tanto favoreceu a sua serva mais humilde. É praticamente impossível ficar indiferente diante do extraordinário onde o corpo de Bernadette parece estar apenas num profundo sono secular. Bernadette faleceu em 16 de abril de 1879 e seu funeral aconteceu três dias depois na presença de uma multidão de fiéis. Todos queriam despedir-se da vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Embora Bernadette tenha vivido apenas 13 anos ali no convento, um período relativamente curto, ela deixou muitas lembranças na comunidade. Podemos dizer que ela causou profunda impressão nos corações e mentes das religiosas da ordem. E não só, todos que puderam visitá-la em algum momento afirmaram que estavam diante de um milagre vivo. Bernadette foi beatificada em 1925 e canonizada em 8 de dezembro de 1933 na festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ao lado do corpo de Santa Bernadette tem uma placa com uma inscrição que diz assim O corpo de Santa Bernadette repousa nesta capela desde 3 de agosto de 1925. Ele está intacto e como se estivesse petrificado, segundo foi reconhecido pelos médicos juramentados e pelas autoridades civis e religiosas por ocasião das exumações de 1909, 1919 e 1925. O rosto e as mãos, que escureceram no contato com o ar, foram recobertos com ligeiras camadas de cera moldadas segundo os modelos recolhidos diretamente. A posição inclinada para o lado esquerdo foi assumida pelo corpo no túmulo. Foram feitas três exumações distintas e em todas elas constataram a incorruptibilidade do corpo. Após a última exumação, o corpo de Santa Bernadette foi colocado em uma câmara de cristal pelas irmãs de Neves, onde está ali até o dia de hoje. Agora vejamos o que disseram os médicos responsáveis por essas perícias que foram praticadas no corpo da santa. A primeira exumação aconteceu no dia 22 de setembro de 1909, 30 anos depois do velório. Quem liderou a equipe desses exames foram os médicos doutores David e Jordan, que estavam ali sob juramento, ou seja, eles juraram solenemente em dizer a verdade e somente a verdade em seus relatórios conclusivos da investigação. Consta no relatório médico que, quando a pedra foi retirada do cofre, o caixão foi imediatamente visto. Então o caixão foi levado para a sala preparada para isso e colocado sobre dois cavaletes cobertos com um pano. De um lado havia uma mesa coberta com um pano branco e os restos mortais de Bernadette deveriam ser colocados ali em cima desta mesa. O caixão de madeira foi desenroscado e o caixão de chumbo foi aberto. Quando finalmente abriram o caixão da santa, o que viram ali era algo para além do impressionante. O corpo de santa Bernadette estava praticamente intacto, ou seja, em perfeito estado de conservação, como se ele tivesse sido colocado ali naquele mesmo instante. De acordo com os médicos, não havia o menor vestígio de um cheiro desagradável. Aquelas irmãs que a enterraram trinta anos antes notaram apenas que suas mãos caíram ligeiramente para a esquerda. Os médicos escreveram mais tarde o relatório da perícia dizendo O caixão foi aberto na presença do bispo de Neves, o prefeito da cidade, seus principais representantes e também diversos religiosos além de nós mesmos. Não notamos nenhum cheiro. O corpo estava vestido com o hábito da ordem de Bernadette. O hábito estava úmido. Apenas o rosto, as mãos e antebraços foram descobertos. A cabeça estava inclinada para a esquerda. A face estava lânguida e branca. A pele estava apegada aos músculos e estes apegados aos ossos. As órbitas oculares eram cobertas pelas pálpebras. As sobrancelhas eram planas na pele e presas nos arcos acima dos olhos. Os cílios da pálpebra direita estavam grudados na pele. O nariz estava dilatado e encolhido. A boca estava ligeiramente aberta e dava para ver que os dentes ainda estavam no lugar. As mãos que estavam cruzadas sobre o peito estavam perfeitamente preservadas, assim também como as unhas. As mãos ainda seguravam um rosário enferrujado. As veias dos antebraços se destacaram. Assim como as mãos, os pés também estavam enrugados e as unhas ainda intactas. Uma delas foi arrancada quando o cadáver foi lavado. Constatou-se que o cabelo, que havia sido cortado bem curto, estava preso à cabeça e ainda preso ao crânio. Viu-se também que as orelhas estavam em perfeito estado de conservação, que o lado esquerdo do corpo estava um pouco mais alto que o direito do quadril para cima. O estômago havia afundado e estava tenso como o resto do corpo. Parecia papelão quando atingido. O joelho esquerdo não era tão grande quanto o direito. As costelas se projetavam assim como os músculos dos membros. Tão rígido era o corpo que podia ser enrolado para lavar. As partes inferiores do corpo ficaram ligeiramente pretas. Isso parece ter sido o resultado do carbono, do qual grandes quantidades foram encontradas no caixão. Muito bem, esse foi o testemunho redigido e registrado em Neves no dia 22 de setembro de 1909 pelos doutores David E. A. Jordan. Eles, médico e cirurgião, que fizeram a primeira exumação do corpo de Santa Bernadette. Então as freiras lavaram o corpo e o colocaram em um caixão novo, forrado com zinco e acolchoado com seda branca. Nas poucas horas em que o corpo ficou exposto ao ar, ele começou logo a ficar preto. O caixão duplo foi fechado, soldado, aparafusado e selado com sete selos. Os operários colocaram novamente o corpo da santa no cofre. Dez anos depois, em 3 de abril de 1919, foi realizada outra identificação do corpo da venerável Bernadette. Desta vez, estavam à frente dos exames os médicos doutor Daylon e o doutor Raul Conté. Tudo foi realizado na presença do bispo de Neves, do comissário de polícia e também de vários representantes do município e do tribunal eclesiástico. O corpo de Bernadette estava exatamente como na primeira exumação. Juramentos foram feitos, o cofre foi aberto e o corpo foi transferido para um novo caixão e enterrado novamente. Tudo de acordo com o cânone e a lei civil. Depois que os médicos examinaram o corpo, retiraram-se sozinhos para salas separadas para escrever cada um seu relatório pessoal, sem poder consultar um ao outro. Os dois relatórios coincidiam perfeitamente um com o outro e também com o relatório dos doutores de 1909. O doutor Conté relatou que quando o caixão foi aberto, o corpo parecia estar absolutamente intacto e inodoro. Mas o doutor Daylon foi bem mais específico e disse que não havia cheiro de putrefação e nenhum dos presentes ali sentiu qualquer desconforto. Constataram que o esqueleto estava completo e foi possível transportar o corpo até uma mesa sem problema nenhum. Viu-se que a pele desapareceu em alguns lugares, mas ainda estava presente na maior parte do corpo. Algumas das veias ainda eram visíveis. Às 17 horas da tarde desse dia, o corpo foi sepultado na capela de Saint Joseph na presença do bispo, da madre forestier e do comissário de polícia. Aqui estão, portanto, algumas passagens do relatório do doutor Conté. Ele disse A pedido do bispo de Neves, destaquei e removi a parte posterior da quinta e sexta costelas direitas como relíquias. Notei que havia uma massa resistente e dura no tórax, que era o fígado coberto pelo diafragma. Também peguei um pedaço do diafragma e do fígado abaixo dele como relíquias e posso afirmar que este órgão estava em notável estado de conservação. Também retirei os dois ossos da patela aos quais a pele se agarrava e que estavam cobertos com mais matéria de cálcio aderente. Finalmente, removi os fragmentos musculares direito e esquerdo da parte externa das coxas. Esses músculos também estavam em muito bom estado de conservação. Deste exame, concluo que o corpo da venerável Bernadette está intacto. O esqueleto está completo. Os músculos estão atrofiados, mas estão bem preservados. Apenas a pele que se encolheu parece ter sofrido os efeitos da umidade do corpo. Mas o corpo não parece ter apodrecido nem se instalou qualquer decomposição do cadáver, embora isso seria esperado e normal após um período tão longo em um cofre escavado na terra. Neves, 3 de abril de 1919, Dr. Raul Conté Em 1925, foi realizada a terceira e última exumação do corpo. Esta era a ocasião em que seriam levadas as relíquias do corpo sagrado de Bernadette. O Dr. Conté foi novamente solicitado a conduzir aquele procedimento. Terminada a parte cirúrgica, ele teve o corpo envolto em bandagens, deixando apenas o rosto e as mãos livres. O corpo de Bernadette foi então colocado de volta no caixão, mas deixado descoberto. Neste ponto, uma impressão precisa do rosto foi moldada para que a firma de Pierre Imans, em Paris, pudesse fazer uma leve máscara de cera com base nas impressões e em algumas fotos genuínas da santa. Esta era uma prática comum para relíquias na França, pois temia-se que, embora o corpo fosse mumificado, a coloração enegrecida do rosto e também os olhos e nariz afundados causassem uma impressão desagradável no público. Impressões das mãos também foram feitas para a apresentação do corpo. Três anos depois, ou seja, em 1928, o doutor Conter publicou um relatório sobre a exumação da Beata Bernadette no segundo número do Boletim da Ordem dos Médicos de Nossa Senhora de Lourdes, páginas 33 a 46. O médico dedicou muitas páginas sobre os restos mortais de Bernadette, mas eu quero aqui destacar apenas esses dois parágrafos que dizem Eu teria gostado de abrir o lado esquerdo do tórax para pegar as costelas como relíquias e depois retirar o coração que tenho certeza que deve ter sobrevivido. Era difícil tentar chegar ao coração sem causar muitos danos visíveis. Como a Madre Superiora havia manifestado o desejo de que o coração da santa fosse mantido junto com todo o corpo e como o Monsenhor Bispo não insistiu, então eu desisti da ideia de abrir o lado esquerdo do tórax e contentei-me em retirar as duas costelas direitas que eram mais acessíveis. O que me pressionou durante esse exame, disse o médico, foi o estado de perfeita preservação do esqueleto, dos tecidos fibrosos dos músculos, ainda flexíveis e firmes, e também a firmeza dos ligamentos e da pele, e acima de tudo o estado totalmente inesperado do fígado depois de 46 anos do falecimento da santa. Poderia pensar que este órgão, basicamente mole e com tendência a desmoronar-se, se decomporia muito rapidamente ou teria endurecido para uma consistência calcária. Eu indiquei isso aos presentes, observando que isso não parecia ser um fenômeno natural. Quando a exumação terminou, um caixão de cristal foi feito exclusivamente para colocar o corpo de Santa Bernadette. Então o caixão foi transferido para a capela da igreja de Saint-Guildar, no convento das irmãs de Neves, e ali permanece até os dias de hoje, desde 3 de agosto de 1925. As irmãs da caridade de Neves não fazem segredo sobre o corpo da santa. Elas não somente acolhem os visitantes, como também incentivam para que eles meditem no exemplo de vida e também nas mensagens de sua santa irmã, a Vidente de Lourdes. A Vidente de Lourdes A Vidente de Lourdes